Salve família, tamo junto, tamo misturado. Hoje eu vou te falar uma ração super prêmio que tem um excelente custo-benefício. O valor dela é muito acessível comparado às outras super prêmio e o resultado na prática eu achei simplesmente espetacular. Por isso que eu tinha que te trazer essa boa nova. Os níveis, os plus e a composição também são muito bons. Vou dizer até que ela é uma das super prêmios mais que chiadas do Brasil. Como eu estou muito bom hoje, ainda vou te falar uma prêmio especial também que tem um excelente custo-benefício e que tem, digamos, o mesmo DNA dessa super prêmio que eu vou te falar. Ou seja, o vídeo hoje é para te economizar, para te comprar uma boa ração, para dar para o teu cão ele gostar dela, da palatabilidade, para a pelagem ficar bonita, para as fezes ficarem na aparência ideal. Ou seja, uma ração para te não jogar dinheiro fora e deixar o cachorro bonito e maravilhoso. Então já vou te pedir, compartilha para todo amigo que está procurando uma boa ração e que tem um cão e que não está encontrando. Deixa esse like, te escreve e ativa aqui esse sininho. E não deixa de ver três antipulgas. Quer economizar? Bons e baratos. Olha depois esse vídeo que ele vai te ajudar muito. Família, essa ração tem um excelente custo-benefício. É uma super prêmio que 15 quilos está custando 235,90. Vou te mostrar qual é e depois eu volto. Olha. É um excelente custo-benefício. Ela é muito completa, família, tem muitos plus, muito... Uma composição ótima, bons níveis, a palatabilidade dela é muito boa, vou te mostrar meu cão comendo, olha... Eu vou te mostrar meu cão Tchau. 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 Eu também gostei muito dessa ração, por isso que eu estou indicando. Quanto está ganhando, professor? Nenhum centavo, família. Gostei dessas duas rações, aproveitei o vídeo para falar sobre as duas que são da mesma empresa e que realmente estão mandando muito bem. Então, se tu quer uma super prêmio de boa qualidade, pode ir com a ZUP Advanced. Tu quer uma prêmio especial de boa qualidade sem querer pagar um absurdo, vai com a ZUP Prêmio Especial que tu não vai te arrepender. Vamos dar uma olhadinha na Gação ZUP Prêmio Especial. Olha... Tchau. 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 E aí